Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Hoje novamente vamos cornetar aqui, falar um pouquinho sobre a BR Mols. Cornetar é um modo figurado 100%, eu sei que é uma ação que muitos de vocês gostam bastante, já teve seu período prime, principalmente até o começo do ano ia muito bem e aí faz parte de um setor que simplesmente a crise atual varreu. Agora que se começa a ter novas aberturas dos shoppings e com algum tipo de segundo semestre melhor do que o primeiro. Isso é importante, acho legal ressaltar também que geralmente nessa sazonalidade dos shoppings e consumo de maneira geral, o segundo semestre é melhor, a gente tem Black Friday, tem Dia das Crianças, tem Natal, Ano Novo. Então se você sobreviveu até a BR Mols, se você sobreviveu a BR Mols até agora, por que não olhar este vídeo ao menos? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a BR Mols. Resumido, esse aqui faz parte daqueles vídeos super rápidos que eu vou comentar com vocês. Um resumo sobre a governança da companhia Novo Mercado, 100% de Tagalong, 61% de Free Float. Aqui é a parte mais bacana de 2020, eu sei que o preço é horrível, vocês que estão aportados, estão sofrendo um declínio bem forte, porém a gente já vai comentar sobre essa composição acionária antes, só trazer para vocês que a empresa sim se alavanca, está certo? Tem o caixa restaurado sim, mas não é uma caixa própria por alavancagem, préstimos financiamento, e tenta se recuperar depois de um segundo, de um primeiro semestre muito, muito, muito turbulento, está certo? Quando a gente pula aqui para a sua variação, então quem está com ela há um ano, 12 meses, quase 30% de queda. O mês atual, setembrão, começou bom, está subindo aí 1%, está certo? Isso é bacana, é disso que a gente vai falar já já. Aqui eu acho a parte mais bacana, para você que é nerd, para você que gosta de mercado de ações, quais foram os principais movimentos durante a crise? E a gente coloca aqui, 21 de setembro de 2020, 18 de setembro de 2020, 25 de setembro de 2020, e aí a gente vai para os players, estamos falando da esquadra, da Opportunity e da Velt, só gente grande, está certo? E esses caras aqui com aproximadamente 5%, 5% a 6% cada, eles aportaram, eles compraram BR Malls nesses períodos que vocês estão vendo aqui, 25 de março, 18 de março e 21 de julho. Isso eu acho legal, porque dentro dessa crise que a gente está vivendo, muitos resolveram balancear a carteira, então você ouviu muito falar, ouvi gestor dizendo, olha, eu vendi um pouquinho daquela ação para poder comprar outra, Eu acho que a BR Malls teve 3 compras interessantes e isso faz com que o interesse no papel seja ou mantenha-se quente, grande. Fora esses 3 caras grandes aqui, nós temos quem por lá? Somente a BlackRock e a Dynamo e a Atmos também. Então é uma ação com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças diferentes do mercado financeiro, cada uma com pelo menos 5% do capital. Então há muito interesse dentro desse ativo, sem dúvida nenhuma. Lembrando que a mais curto prazo aqui é a Dynamo, o resto todos investem para 3, 4, 5 anos. Bom, resultado agora preto no branco, o que não é muito bacana, aqui nós estamos nós no segundo TRI. Quase o pior resultado da última década, quase. O terceiro TRI, se não me engano, em 2017, o quarto TRI de 2017 foi péssimo. Estamos chegando próximos ali, 720 de Prejuco, nós estamos com 647, tá certo? Porém, quando a gente põe na base anual, vocês podem perceber que a empresa teve essa queda em 2017 e que, e que se nós tivermos o terceiro e o quarto TRI tão ruim quanto, a gente vai voltar para essa região. Porém, temos esperanças aí, ou não, não sei, depende do seu humor, tá? Do segundo semestre, principalmente terceiro TRI, quarto TRI, para tentar segurar um pullback até saudável aqui, dessa recuperação da BR Mols em termos de lucratividade líquida. Bom, vamos lá agora para o BTC. BTC é assustador olhar o BTC dela, já foi mais, está 6h31 agora, então vocês percebem essa queda enorme de 28% de queda no BTC. Chama atenção nos últimos cinco dias, último dia computado, foi sexta-feira. Isso é legal, galera. Acho que todo esse, vamos dizer assim, romance do mercado financeiro, principalmente no mercado de ações, é legal. Você vai juntando as pecinhas e começa a perceber que, poxa, a movimentação em bloco, em manada, está no mercado financeiro também, 30%. A queda ou uma alta sempre chama atenção. Quando a gente coloca aqui no gráfico dos contratos em aberto, a gente consegue perceber aqui que o topo dos BTCs foi ali em 17 de outubro, aproximadamente. E aí a queda é consistente desde então. Então faz sentido o setembro ser um mês menos tenebroso para a BR Mols? Faça, tá? O pico aqui foi no dia 14 de agosto. Desde então, só queda no contrato do BTC, preço médio atual 10,14, tá? A análise técnica, então, o que eu trago? Nada a ver com tudo que eu falei, tá? Porque a análise técnica, principalmente esse gráfico, eu trago para vocês. É o gráfico de curtíssimo prazo. Sugiro vocês aí digitarem no YouTube BR Mols ou BRML3. Vocês vão assistir os vídeos mais de longo prazo que eu postei recentemente. ou entrar na playlist que tem aqui na comunidade, cada playlist destinada a um ativo. Mas o que eu vou trazer aqui no curtíssimo prazo? A gente está em um suporte. Está aqui para mim, na minha maneira de ver, toda essa bagunça da precificação, eu extraio um ponto aqui, R$6,69, R$7,79. Eu extraio outro ponto aqui, R$8,87 e R$9,58, tá? Eu extraio outro e outro. Basicamente, quatro pontos com algumas faixas de preço bem próximas umas das outras. Nesse momento, a gente está em setembro, BTC diminuindo, então, a probabilidade que eu vejo é dela ir beijar esses R$11,27, tá certo? R$11,27. Se a maré mudar, e é por isso que é bacana também, o mercado de ações, qualquer ativo que tenha liquidez gera oportunidades também para especuladores, se de repente ela cair até os R$8,37, eu vou estar de olho aos R$6,69 também. Então, eu perco a esperança de que a BR Malls não vai dar resultado no curto e médio prazo, se e somente se ela não apresentar força compradora em R$6,69, R$7,79 ou R$8,87. É importante, outro fator da análise técnica, olha o tamanho do volume que rolou nesse fundo. Bom, volumão neste candle aqui, tá? Neste candle aqui, ó. E por enquanto, é aí que está tendo pressão compradora, tá? Contratos de compra, eu falei dos contratos de venda, vamos supor que o contrato de compra fosse um BT de compra, nós teríamos aqui a subida desse BTC de compra, dá certo? Assassinando aqui as nomenclaturas do mercado financeiro. Bom, esse é o curtíssimo prazo, onde eu tenho para vocês bem definido aqui, regiões onde eu considero que o preço pode surfar, tá certo? Uma delas somente para baixo. Eu acho o que azeda para mim, ela é fechar abaixo dos R$6,70. Por quê? Porque aí o IPO é muito mais provável, que está lá em R$4,31, R$4,46. Então, por enquanto, eu até tenho duas faixas de queda, mas eu não acredito que a gente vá romper essa daqui, certo? E se o BTC está diminuindo, compradores estão entrando por aqui, R$11,27 é o único ponto que eu vejo de resistência. Depois, somente aqui em R$13,64, R$13,87, R$14,18, R$14,39, que é, inclusive, a região mais negociada dos últimos dois anos, tá? 2018, 2019 e também, quem sabe, 2020. Beleza, galera? Então, dessa maneira, curtíssimo prazo. Você que é longo, longo prazo, eu acho que tem que colocar lá no mensal, tá? Deixa eu tirar aqui os vários disclaimers. Sempre um estudo educativo aqui pra vocês, nunca é recomendação, tá? Esse aqui é a figura, é o desenho, tá? E aqui acho que vocês podem ver com mais clareza que, pra mim, é suporte, IPO. Estamos falando de um suporte aqui também, certo? E atualmente, suporte, até pra trazer aqui, ó. Certo? Estamos lá, brigando, várias caudas pra baixo e pra cima, tristeza, né? 2020 não é fácil, não, tá? Mas eu tenho bem definido, dentro desse caos inteiro, uma, duas, três, quatro, cinco e seis faixas, tá? Essa aqui, ó, é toda a parte otimista, sem dúvida nenhuma. Toda essa alta, a partir daqui, ó. Pum! Só perco os R$22,00 aqui, se esse fundo for violado, tá? Aí eu vou ter que projetar essa alta a partir da violação. Certo, galera? Então, resumão aqui da BR Mall. Se você gostou, deixa nos comentários, curta. E também pode ficar à vontade pra dar sugestões dos próximos ativos. Tchau, tchau! Muito obrigado! Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu tô aqui pra convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá! Pra você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal. Visite as nossas playlists. Aqui é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária. Ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield. Ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem pra mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, ebooks gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e ebook pra você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.